Playboy Playboy Não sei se você é feliz Tem tudo o que quer ouvir A sua estrela sempre brilhou Em vez de um nasceu Nunca sofreu Playboy Playboy Sou pobre, só tenho o meu bem Eu amo e adoro demais A vida sempre me sorriu Carola você pode ter Mas deixa sem paz Não leve meu bem que é a minha razão Não vou viver Por ela eu sinto que serei capaz de morrer Por isso eu lhe peço pela última vez Playboy Playboy Eu não vou poder te ver Se um dia tiver que te ver Pegue sua janela e trai A sua volta e me lembra E vai embora daqui E vai embora daqui Não leve meu bem que é a minha razão de perder Não leve meu bem que é a minha razão de perder E serei capaz de viver Por isso eu lhe peço pela última vez Playboy, playboy Eu nada vou ter que perder Se um dia eu te devo sofrer Pede suas vagas pra mim A sua amada vai me deixar Para agora E vai embora daqui 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 Daqui